TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Adentrando o seu lar neste momento oracional Terço da Misericórdia Prontinhos para colocar as nossas intenções no coração misericordioso de Jesus Hoje dia 26 de janeiro de 2022 Quarta-feira, terceira semana do tempo comum Dia de São Timóteo Também aniversário de ordenação do padre Reginaldo Padilha Coloquemos eles em nossas orações Obrigada pelo seu sim Pela sua vocação E que Deus abençoe cada dia mais o seu ministério Para que o Senhor possa mais e mais levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo Muito obrigada, viu padre Reginaldo Por fazer parte da nossa família e estar sempre conosco Nós abraçamos o Senhor hoje nesse dia especial Parabéns pelo seu sim Aí a Jesus e a Maria também Hoje a reflexão de hoje está no 787 E eu já quero te convidar a rezar conosco Esse momento que você pode abrir seu coração para juntos falar com Jesus Assim como Santa Faustina falava Santa Faustina além de falar com Jesus misericordioso Ela também escrevia no seu diário E hoje nós podemos ter essa experiência com Jesus misericordioso Porque ela deixou para nós os seus escritos Nós também podemos ter esse hábito De colocar no caderninho a palavra que o Senhor falou conosco no nosso dia De viver esta palavra no nosso dia Vamos começar a entrar no mistério que Deus deseja para nós Aquilo que Jesus vai falando no decorrer do dia conosco Vamos anotar no momento da nossa oração E vamos vivenciar como Santa Faustina Na intimidade do nosso coração e também na nossa vida E o diário de hoje está no 787 e diz assim Hoje durante a meditação da manhã O Senhor me fez conhecer e compreender claramente A imutabilidade dos seus desígnios E vi nitidamente que ninguém pode me libertar desta obrigação De cumprir a manifesta vontade de Deus Uma grande falta de saúde, de força física Não é um motivo suficiente para me libertar Desta obra o próprio Senhor está realizando Eu devo ser apenas um instrumento em Suas mãos Portanto, eis-me aqui Senhor Para cumprir a vossa vontade Ordenai-me de acordo com os vossos eternos desígnios E predileções E dai-me apenas a graça De você sempre fiel Olha que coisa linda A oração de Santa Faustina Ela leva o seu coração a Deus Ela leva o seu coração a Deus de maneira íntima E diz para Jesus que nada pode afastar ela deste amor Desta misericórdia e da graça de servir Eu imagino nesse parágrafo As mães, não é mesmo? Nada que você faça Talvez você deixe de ser mãe Nada que você, depois que você concebeu uma criatura de Deus Um filho, uma filha Nada que você faça Vai deixar aquilo que é um título da sua vida É o seu viver É ser mãe Assim é o propósito de Deus na nossa vida Quando Ele coloca um desígnio em nós Uma vontade em nós Nada que fazemos vai tirar isso de nós Talvez até queremos fugir Nos esconder Talvez queremos murmurar Estar cansados Mas o desígnio do Senhor está conosco E nos leva a fazer a sua vontade E nós, simplesmente como Santa Faustina Como Maria Dizer a Jesus todos os dias Eis-me aqui Faça-se em mim a sua vontade Porque olha, por mais que seja difícil E você pode me dizer em mim a sua vida E você pode me dizer aí da sua casa Rose, eu tenho rezado tanto por esse propósito Eu tenho feito tantas novenas Eu tenho feito tantas e tantas coisas Mas eu não tenho visto a obra acontecer ainda na minha vida Estou cansada Estou cansado Estou desistindo Quantas pessoas desistindo até mesmo da vida, não é mesmo? Pessoas endividadas Pessoas com depressão Pessoas com ansiedade Essas pessoas que não conseguem viver com pressão na vida Com situações difíceis O Senhor fala com você hoje E Ele diz que por mais que seja difícil a situação que você está vivendo O desígnio dEle vai acontecer em você A vontade dEle acontece em você E a vontade de Deus é sempre melhor que a nós Nós não sabemos o que é melhor para nós Mas o pai sempre sabe o que é melhor para o filho A mãe sempre sabe o que é melhor para o filho E Deus, Jesus misericordioso Ele sabe muito bem o que é melhor para nós E Nossa Senhora como mãe também A mãe que providencia A mãe da misericórdia Ela como mãe, ela sabe o que é melhor para o filho Então que nós possamos abrir o nosso coração em oração E já colocar todas essas coisas que nos preocupam Que nos deixam ansiosos Que nos tiram o foco da misericórdia do Senhor Mas deixar aos pés dEle neste momento E dizer Senhor que seja feito a sua vontade Hoje eu falando com a nossa diretora Logo que eu cheguei Ela me disse É a vontade de Deus E esta frase me tocou profundamente Porque as vezes você conversando com outra pessoa Você vê frases que te saltam os olhos E é a palavra do Senhor falando com você Então hoje para você Eu quero te repetir o que ela me disse É vontade do Senhor Talvez não te agrade esse momento Talvez não é isso que você queira viver agora Mas é vontade do Senhor Para que a misericórdia dEle aconteça Então coloquemos em oração Tudo para ordenar os nossos pensamentos Coloquemos agora em oração Nosso coração Nossa vida Coloquemos aí o nosso trabalho A nossa intimidade com Jesus misericordioso E vá dizendo para Ele Senhor dai-me a graça Apenas de ser fiel Para que nós possamos entender O que Ele quer de cada um de nós Dá-me a graça Senhor De sermos fiéis Esta é a graça maior que nós precisamos Como já dizia Paulo A tua graça me basta E se o Senhor der a graça de sermos fiéis Nós iremos longe Com a nossa fidelidade Fidelidade de oração Fidelidade de caminhada Na nossa família No nosso trabalho Em tudo o que iremos fazer Que esta palavra hoje Fique em nós Que a vontade do Senhor prevaleça É vontade de Deus E que sejamos apenas fiéis Vamos colocar então As nossas orações Todas as situações que nós vivemos E sabemos que de todo mal Deus tira um bem Então vamos colocar aí a saúde De Viviane Ivete Mariana Paola Lá do Jardim Aero Rancho A Virgínia do Guarandi Que pede saúde do pequeno Heitor Guilherme Também pela Rosimeira Oliveira Do Jardim Seminário E a Marina Oliveira E todos da sua família Coloquemos a Maria Auxiliadora Do Tiradentes Pede oportunidade de trabalho Para o Lucas Rodrigo do Amaral Pela cura da Netinha Lourena Também pelo livramento De todos da família Para Daniel Henrique Lucas Rodrigo Milena dos Santos Maria Auxiliadora Israel Novaz Ramírez Também pela Vilma Sêmen Ela é lá do Itatiaia Ela pede seu fortalecimento E também pelo eterno descanso Do Francisco II Por uma graça recebida Pelas almas do Purgatório E por todos os doentes da Covid A Janaína do Centro Pede por sua saúde Sua família Pela cura do mundo Por todos os guardas E também pela TV Imaculada E a Regina Gomes do Paraty Pede por ela e para a família Coloquemos na oração A Kelly Cristina Do Residencial Flamingo Pede saúde e proteção para a família O Valdir também pede saúde Para sua mãe, madrinha Intenções particulares A Luzia Janete Pede a saúde do Demetrio Silva E Leuci Alves Nogueira Por uma causa que já está ganha Coloquemos em oração Luiz Carlos Rodrigues No Monte Castelo Pede por saúde física e mental Por Viviane Que pede a saúde do filho Ítalo É um recém-nascido Que está na UTI Já quero colocar todas as crianças Que estão hospitalizadas Joelma do Tarumã Pede por uma graça a ser alcançada Pela saúde da doutora Cláudia Do Arthur E felicidade para a família e amigos Coloquemos na oração Também a Shirley Ela é do Bosque do Carvalho Pede pela saúde da família Por Cleonice Silva Queiroz Pelas pessoas que se encontram nos hospitais Por todos da TV Imaculada Pelas almas do Purgatório E pela aposentadoria de seu filho Coloquemos a Elza do Vila Planalto em oração Pede pela insônia Pela cura da sua visão Pela cura de Dora Conceição e José Bento Por Sandra Elias Libertação do Ney Roberto E emprego para Eliana Conceição Por Adriano de Jesus Andrade E Holanda Pela família da Ramona E todos da TV A Margarete da Planalto Pede saúde para sua mãe Família, familiares E agradece uma graça recebida A Shirley do Moreninha 3 Pede por seu irmão Humberto Que está internado Ele será entubado Vamos colocar nas mãos de Jesus Misericordioso O Humberto Para a graça do Senhor Que seja feita a vontade de Deus Na vida dele Coloquemos ele nas mãos de Jesus Para que também haja cura Para que também o Senhor possa visitá-lo Neste momento nos hospitais Para a família Posare Oswaldo Posare Roseli Posare E todos da milícia da Imaculada Coloquemos em oração A Neide do bairro universitário Pede e agradece o dom da vida Saúde, proteção Cura e libertação dela e da família Pelo anjo da guarda dos seus filhos Netos e bisnetos Aparecida Borgo Do Taquaruçu Pede a conversão E o emprego Para o neto Raul Também a Sandra Maria Janaína Jeane E Thaís Do Vila Popular Pede pela alma Do esposo Ademir José Da Costa Oliveira Coloquemos em oração A Norma Gaúna Do Vilas Boas Pede saúde física Espiritual Mental E financeira Para familiares Pelos família Pelo descanso eterno Do Cacemiro Gaúna Francisca Leão Gaúna E João Capistrano Da Silva Filho A Rosemary Do Monte Castelo Pede a saúde Da Inaê Machado Da Opupo Ela é um bebê De dois aninhos Que também está internado Já faz sete dias Coloquemos em oração Arlene Duarte Do Jardim Panamá Pela saúde De Denis De Souza Também a Tânia Regina Do Aero Rancho Pede pela mãe Luciana Fátima Lucimar Cida Edson Wilson Jonathan Jefferson Camila Eloísa Vanessa Débora Leandro Patrícia Gustavo Coloquemos em oração Também a saúde De Olímpia Santana Meireles de Barros Também a saúde De Umberlina Carlos Roberto A saúde De Isabel A saúde Do Roque Ângelo Também da Rayane Também de Juscelene Alexandra Garbellini Também a Neuzinha Picolim E Letícia Viana Coloquemos a saúde De Deidâmia Do Monte Castelo Por todos Da sua família Por Gabriel Salles Geomar Silva Célia Silva E todos Da família Coloquemos Também as intenções De Auledi Carme Do Caiobá 1 Pela saúde Do esposo Carmélio Cândia Seus vizinhos E a comunidade São João Evangelista Por todas Da família Salles Da Deidâmia Coloquemos em oração A Nilza Do Jardim Monumento Pela cura Do filho Da sua mãe Joana A Rosimari Do Monte Castelo Pela enfermidade Dos seus filhos E esposo Também pela Maria Inês Do Iracicoelho Pede por seu irmão José Carlos De Oliveira A Maria Aparecida Do Residencial Búzio Pede por filhas Netos E esposo Pela família E pelo descanso eterno Do filho Pelos projetos Da Ludmilla Záratis Magalhães E todos Da família Barros Coloquemos em oração Todos esses pedidos Que você traz Aí no seu coração Esse é o momento De você Entregar ao Senhor Colocar nas mãos Dele E confiar Que a vontade Divina Sempre vence em nós E que seja Qual for o seu problema Sua dificuldade Jesus está conosco E ele é maior Do que todos os problemas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu convido você que talvez aí na sua casa esteja hoje chorando pelo seu Filho, eu convido você a colocar-se na presença do Senhor e juntos rezamos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia para que não desesperamos nos momentos difíceis e nem esmureçamos, desesperançamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Submetermos a misericórdia e o amor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é nesse convite que eu convido você a ser fiel. Jesus misericordioso hoje adentrou a tantos e tantos lares e levou consolo, conforto e fidelidade a tantas pessoas, porque você tem nos ajudado. A sua doação tem feito maravilhas nas vidas das pessoas que talvez você nunca conheceu, talvez você nem saiba quem seja, mas é através de você que a graça do Jesus misericordioso tem passado. Então eu quero convidar você a continuar fazendo a sua doação, sendo fiel à milícia da Imaculada, porque através da sua doação nós vamos adentrar a vários lares, ir mais longe e levar a evangelização aonde talvez eu e você não conseguimos, porque a milícia da Imaculada, através das redes sociais, consegue fazer isso. Mas com a sua ajuda. Convido você ainda ao mês de janeiro, está terminando, já está chegando ao finalzinho, precisamos da sua ajuda. 61% estávamos ontem, vamos chegar aí ao 100%. Eu sei que a família juntos, de braços dados, consegue isso. Então te convido a fazer a sua doação ainda esse mês. Muito obrigada a você que já fez, se quiser fazer o seu algo a mais, enviar o Pix, faça da melhor maneira possível. O que você não pode deixar de fazer é ajudar. Que Deus abençoe você, muito obrigada, fique com Deus e salve Maria Imaculada.